Ainda sobre o erro de tipo essencial que eu falei do furto que não existe na modalidade furto culposo, que seria o caso do rapaz no aeroporto com a mala, que ele pega a mala errada, achando que é a mala dele, e o dono da mala vem atrás, ó, essa mala é minha. Aí é provado que a mala realmente era dele, e ele responderia no erro de tipo essencial e inexcusável, porque ele poderia evitar esse problema da mala. Cairia no furto culposo, mas furto culposo não existe previsão legal. Todavia, se acontece o artigo 312, os parágrafos 2 e 3, que é o do peculato, culposo. Aí, esses parágrafos falam do peculato culposo. E aí, a previsão legal de pena, de 3 meses a 1 ano de detenção. De detenção. Como assim peculato culposo? Você, um funcionário, era pra cuidar do patrimônio, acaba não cuidando, e outro funcionário leva, outro funcionário público leva aquilo, ou outro qualquer leva, tá, sem querer. Então, duas pessoas serão responsabilizadas. Uma por deixar que acontecesse aquele peculato culposo, culposo, e o outro vai pelo erro de tipo, dependerá se é excusável ou inexcusável. Por exemplo, ele pega uma bolsa, que é igual a dele também na empresa, na autarquia onde ele trabalha, e essa bolsa que ele levou não era dele, era uma que tinha alguns instrumentos com cedos do governo, era do governo. Não pode sair lá da empresa, tá. Então, esse, que não sabia que estava levando a bolsa errada, vai pro peculato culposo. E, se for excusável, desculpável, isento de pena. Vai, vai depender. Mas, como vai pro peculato culposo aí, 3 meses a 1 ano de detenção, tá. Só que, esse da mochila, ele tem como corrigir o problema. Ah, então vou lá devolver. Se ele para numa barreira policial, com essa bolsa, com esses instrumentos que pertenciam ao governo, ele consegue devolver. Então, ele repara o dano antes da ação penal. Então, ele pode reparar o dano. Então, ele fica isento de pena, porque ele não deixa a ação penal rolar. Ele devolve a bolsa. E o outro, que deixou ele levar, ele fica feliz que ele retornou com a bolsa lá, né. Ambos iriam responder o peculato culposo. Tá. Temos o erro, aqui é o erro de tipo essencial, tá. Erro de tipo essencial. Perceba que o erro de tipo essencial, ele vai sobre o elemento constitutivo do tipo, tá. Do furto, artigo 155, que é furtar coisa alheia móvel, né. Furtar coisa alheia móvel. Seria o caso lá da bolsa do rapaz no aeroporto, da mochila, da mala. coisa alheia, né. O elemento constitutivo ali, ó. Coisa alheia. Tá. E aí, né, tem que ser móvel. Tranquilo? Temos o erro de tipo, o erro de tipo permissivo. Erro de tipo permissivo. Eu já dei uma pincelada nisso, permissivo, numa outra aula. Seria aquele situação aí que eu encontro o meu desafeto num beco. E eu acho que esse desafeto vai disparar uma arma de fogo pra mim e eu atinjo ele antes. Só que esse meu desafeto não estava armado e nem me via me atirar. Então, o erro de tipo permissivo, eu acho que estou numa excludente de licitude. Tá. Eu acho que estou em uma excludente de licitude. Estou em uma excludente de licitude. De ilicitude. Mas não estou. Tá. Se for excusável ou inexcusável, tem que ser analisado o caso em concreto. Tá. Se era, se era, é desculpável ou, se é desculpável ou sem desculpa, sem perdão, se era evitável a situação. Se for evitável e se cair no erro de tipo permissivo, não vai por dolo, porque ele era meu desafeto e vou pelo culposo. Tranquilo? Temos ainda um erro de tipo...